Muito obrigada, professor José Jesus Camargo, por aceitar participar desse nosso programa. Então, eu queria começar perguntando por que o senhor escolheu a medicina. Vou começar te contando que eu não tenho a menor ideia do que desencadeou isso. Mas tinha uma coisa nata, que era a curiosidade de abrir a barriga das bonecas da minha irmã para saber o que tinha dentro. Foi o primeiro prenúncio de que tinha alguma coisa errada com esse menino. Os outros brincavam de outras coisas e eu nunca tinha convivido, na verdade, com médicos. Na minha família só tem fazendeiros, advogados, mas não tinha nenhum médico. Eu um dia contei para o meu avô que eu queria ser o doutor Castro. Isso foi uma convulsão familiar, porque ele era um ídolo da família. Médico da cidade do interior, que tem essa coisa de vínculo, como os médicos da modernidade perderam, infelizmente. E o que eu achei curioso da minha evolução é que, com oito ou nove anos, eu disse ao meu avô que eu queria ser o doutor Antunes, porque eu tinha ouvido dizer que ele resolvia casos que não era possível resolver de outra maneira. Eu ouvi um discurso do meu avô sobre a importância da fidelidade nas relações de amizade e tal, mas era uma bobagem, porque eu era um pirralho. Mas, 35 anos depois, a vida me deu um presente. Me colocou o doutor Antunes na minha frente, no consultório. Dois nódulos de pulmão, uma história de um tumor de rim com muito provável metástases pulmonares. Nós tivemos um desses convívios que todo paciente experiente pode oferecer ao médico que tem disposição de ouvi-lo. Ele era um desses médicos tonos da cidade, o guru de tudo. Ele sabia tudo o que todos precisavam e o que era melhor para cada família. Esse é um tipo de vínculo que, definitivamente, se perdeu. Quando ele foi embora, ele quis me pagar e eu disse que não ia cobrar porque nós éramos colegas. O que foi, eu considerei naquele momento, um abuso de intimidade. Ele era meu ídolo, que colega, né? Mas aí ele insistiu que ele era muito aposentado, muito vítima, não tem filhos, ele queria me pagar. E aí eu contei por que eu não podia cobrá-lo, sendo ele o ídolo, depois da minha infância. E foi um encontro, assim, inesquecível, porque ele chorou. Eu tenho uma facilidade de chorar enorme, choramos abraçados. Quando nós estávamos no bom do choro, chegou o clínico, que não sabia nada do que estava acontecendo, e o consolou da maneira mais trágica. O senhor não precisa ficar tão nervoso, nem tão triste, porque o seu caso não é tão ruim. Nós estávamos ouvindo muito dessa experiência. Mas eu sempre quis ser cirurgião, não tinha dúvida nenhuma. Quando eu me formei na URGS, em 1970, eu já tinha pelo menos três anos de rato de enfermaria. Eu frequentava todas as enfermarias cirúrgicas, à espera de que alguém me convocasse para entrar numa cirurgia. No fim, acabou sendo uma coisa meio acidental. Eu estava fazendo estágio no pronto-socorro, e aí, numa daquelas noites em que convergem para o pronto-socorro, todos os acidentes ao mesmo tempo, eu fui convocado por um cirurgião geral que me selecionou com uma única pergunta. Você já aprendeu a se lavar? Aquele fim foi a porta de entrada para conhecer a elegância anatômica do tórax. Era um rapaz desfaqueado no tórax. Entender que o diafragma ia me separar para sempre do epíplum. Eu só voltaria a reencontrá-lo se o procurasse. E eu descobri naquela madrugada que eu tinha encontrado o meu caminho e saí desesperadamente à busca de um serviço que fizesse cirurgia torácica em Porto Alegre. E aí descobri um que tinha até residência de cirurgia torácica. E eu gostei tanto que eu nunca mais saí de lá. Quantos anos já? 50 anos. Na verdade, só saí do pavilhão Pereira Filho para ir para os Estados Unidos. E quando voltei, aí já tinha vínculo universitário e tal, e nunca mais saí. Nunca mais saí da escola que eu assumi também, que não era a escola que eu me formei, a Escola de Ciência da Saúde de Porto Alegre. Onde eu estabeleci uma relação de vida inteira, assim, de uma vida amorosa com a universidade, com os alunos, hospital. E convivi com a época de recuperação, tanto do hospital, quanto do crescimento da universidade, que começou com uma faculdade de medicina isolada, uma escola paulista, e depois se transformou numa universidade. Eu vivi momentos muito fortes e inesquecíveis nessa escola. Eu fui para nível cinco vezes. Parabéns. E depois foram me empregados seis vezes. E eu ganhei um presente, eu acho, porque em 2021, quando eu completei 75 anos, e aí não tinha nenhuma pele de bengala para me proteger, eu entrei na compulsória, o PEC da bengala tinha me ajudado com 70, mas com 75 não tinha mais solução. E aí, no último ano, eu fui para nível pela quinta vez. Então, foi uma experiência, assim, olha, juntou tudo o que era bom para não esquecer. Que bom. E como é que o senhor virou o serviço que mais faz transplante de pulmão no Brasil? Bom, eu tinha um interesse especial, muito remoto, assim, desde uma vez que o professor Ivan Faria Corrêa, que foi meu primeiro mestre de cirurgia, me mostrou uma capa de jornal que anunciava o primeiro transplante de coração na África do Sul. Quando eu perguntei por que ele guardava esse jornal, que já estava todo esfarelado, ele me disse, porque nós ainda vamos transplantar pulmão. Aquilo, para mim, foi, primeiro, uma convocação que me pareceu meio delirante, mas o que eu realmente gostei é que ele estava dizendo que eu ia continuar no serviço e, até então, eu não tinha certeza. Um dia de dupla felicidade. Depois que ele morreu, ele morreu muito moço, ele morreu com 53 anos, eu já estava trabalhando num projeto de pesquisa com um transplante de pulmão em cães. Um laboratório bem considerável para a nossa realidade. E, quando eu apresentei esse trabalho no Congresso Panamericano no Rio, em 79, eu terminado a apresentação e fui convidado por dois desconhecidos para tomar um café comigo. E aí eles me contaram que eles eram da Clínica Maia e que eles achavam interessante se eu pudesse completar o projeto que eu anunciei, a continuidade, lá. Eu blefei e disse que eu só iria se eu pudesse acompanhar o professor Spencer Payne de segunda a sexta-feira. Eles acabaram topando, para a minha alegria, eu passei uma noite desesperado de ter dito que eu só iria se fosse assim. Eu iria de qualquer jeito, na verdade. E aí eu fui para lá. E aí juntei dois privilégios. Trabalhar num laboratório de pesquisa com recursos que a gente não encontrava em sala de cirurgia para humanos e conviver com uma das pessoas mais importantes na segunda metade do século XX, em cirurgia torácica nos Estados Unidos, que era o professor Spencer Payne, uma pessoa de uma doçura, de uma fidalguia inesquecível. Então, para mim, foi uma experiência muito forte. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu encontrei a Santa Casa numa fase horrível. Foi a época da história recente em que mais se discutiu se o hospital fechava ou não fechava. E nesse momento começou a reconstrução da Santa Casa. Mas quando eu transplantei o primeiro pulmão em 89, seis anos depois do início da reconstrução, ainda foi um choque. Eles não estavam acreditando que nós íamos fazer transplante de pulmão. Fomos em 89, foi o primeiro da América Latina, com todo o medo que a gente passa de fazer uma coisa pioneira. E transplante tem uma coisa previsível. Eu tenho que fazer um transplante clandestino. Não tem nada que tenha mais visibilidade. Então, grande parte do medo que eu vivi foi da certeza que acontecesse o que acontecesse e eu não ia mais ser a mesma pessoa, para o bem ou para o mal. Infelizmente, muitos que começam alguma coisa em um país subdesenvolvido desistem na primeira ou na segunda tentativa porque não têm mais suporte se os primeiros casos não forem bons. O transplante de pulmão ainda tem um agravante, é um procedimento muito caro. Se não tiver para o hospital nenhuma compensação que seja ao menos de marketing, a direção vai te abandonar. Nós tivemos uma sorte de principiante. Nos primeiros dez transplantes que nós fizemos, nove pacientes saíram do hospital. Isso é um percentual que a gente persegue sempre. 90% é hoje. Mas isso criou, assim, uma gordura para queimar. A gente tinha condições de sobreviver às críticas e tal. E quantos transplantes foram até hoje? Foi muito bom. Quantos transplantes até hoje que o senhor fez? Nós tivemos, na semana passada, o número 735. Uau! Foi o quinto transplante de pulmão no mês de maio. Mostrando uma coisa que é muito ruim aqui no nosso meio, que a gente não tem ritmo, né? A gente não tem ritmo de doações. Então, você faz cinco, seis transplantes no mês, depois chegou o mês sem fazer nenhum. Depois de ter passado por um período horroroso que foi da pandemia. Na pandemia, nós passamos uma experiência, olha, de tortura médica, que era, assim, o apelo desesperado dos candidatos, perguntando insistentemente se eu tinha certeza que eles iam conseguir ser transplantados, porque, se não, eles prefeririam voltar para a terra deles e morrer perto dos seus. Essa foi a pergunta que eu mais ouvi. E foi massacrante, porque nós tínhamos feito, em 2018, 52 transplantes. Um por semana, um número bem emblemático, né? Se viria um pouquinho em 2019, caiu para 49 e tal. Mas, em 2020 e em 2021, nós fizemos 17 transplantes cada ano. Eram, pela primeira vez que eu trabalho com transplantes, mais pacientes na lista de espera do que conseguiram ser transplantados. É, e imagina o quanto dos doadores que também tinham COVID, né? E aí não dava certo, né? Não dava, não. Muitas vezes isso era compreensível. Às vezes eu tinha uma UTI cheia de pacientes em ventilação mecânica. Aí aparece um candidato a doador e tem um candidato a ventilação mecânica que fez uma parada cardíaca no andar e está sendo ventilado manualmente. O que você faz? Entrega o cadáver para a família e vai tratar daquele que imediatamente tem mais chance. Mas, com isso, se ignora que aquele doador abandonado, ele podia mudar a vida de seis, sete, oito pessoas. É. E como é que foi a sua entrada na Academia Nacional de Medicina? Olha, foi, primeiro que isso nunca acontece por acaso, tem que ter a obra, iniciativa e determinação de alguém que tenha a voz ativa na Academia. A minha voz ativa foi o professor Afonso Tarantino, que era uma figura maravilhosa. Ele morreu duas semanas antes de completar 99 anos, completamente ativo, lúcido. E a nossa parceria começou muitos anos antes, quando ele, cada vez que ele fazia uma edição nova de doenças pneumológicas, de um livro famoso de pneumologia, convidava para escrever um capítulo. Comecei com três, quatro, cinco... Na última, eu tinha dez capítulos. Nós ficamos muito amigos depois disso. Ele foi um avô substituto que eu arranjei na vida. E era uma figura impressionante. Eu tenho 61 cartelas. Ele tinha umas cartelas pautadas, que ele escrevia à mão. E ele começava com uma letra grande, sistematicamente. Quando ele intuía que o assunto ia espichar, ele diminuiu o tamanho da letra. E aí passava para as costas da cartela. Mas nunca mais que uma cartela. Essas cartelas, para mim, são um tronfo de vida. As coisas que ele me ensinou, as coisas que ele me divertiu, e as manifestações de afeto, que quando o afeto pessoal comigo chegou no limite, ele transferiu para os meus netos, e eles têm coisas guardadas de presentes do professor Tarantino completamente inesquecíveis. Depois foi uma... É uma campanha interessante, sabe? A gente aprende muito com a campanha, a gente conhece pessoas muito interessantes. E é divertido também, porque a gente encontra os tipos que gostam de ti de qualquer jeito, que estão ao lado daqueles que não gostam e não gostarão de jeito nenhum. você tem 30 minutos para conquistar um desconhecido. É uma experiência de vida desausteadora. Mas eu encontrei lá pessoas maravilhosas e a gente, de repente, se dá de conta que tem um cara do teu lado que você descobriu, por acaso, que você vai fazer o que puder da tua vida para ele se tornar teu amigo. O Rubim é uma dessas pessoas que eu conheci assim por acaso. Aí trabalhamos juntos numa diretoria, ele foi o presidente, e foi um convívio muito carinhoso, muito afetuoso. E a gente encontra essas pessoas... A academia tem várias dessas, que grandecem. Eu sempre digo que, para mim, a academia foi uma descoberta como um lugar bom para se envelhecer. Eu adorei isso. Cercado de sabedoria e maturidade. É o fim da vaidade, para a maioria, tem alguns que não curam, mas para a maioria é o fim da vaidade. e a gente convive de uma maneira muito fraterna. E você sente assim quando o aplauso é verdadeiro. Porque a gente sempre tem que identificar primariamente os amigos pela capacidade de vibrar com os nossos sucessos. Porque a teoria consagrada de que você identifica os amigos com sofrimento, eu acho discutível porque o sofrimento gera comiseração, de modo que é mais ou menos obrigatório. Agora, quando você se encanta e brilha o olho pelo sucesso do teu amigo, você selecionou uma pessoa muito especial. Você tem que guardar essa pessoa, proteger, acarinhar, porque ela não é comum e ela vai ficar contigo o resto da vida. Sabe que o simpósio de humanidades que o senhor fez foi um dos mais marcantes para mim lá na academia, de assistir como membro do programa de jovens lideranças. E falando desse assunto, como que o senhor se tornou colunista do jornal de Porto Alegre, falando sobre a medicina e tem até alguns textos que se tornaram virais entre os alunos. Esse negócio dos virais, eu não sei, não. Mas a única coisa que eu acreditei que viralizou foi uma... um diploma que eu recebi do governo do estado do Rio Grande do Sul quando a gente fez o primeiro transplante. e eu brinco com isso, que foi um texto que viralizou entre eu e a minha mãe. Eu não sei de mais nem que eu penso, ou seja, mas realmente o interesse de escrever eu sempre tive. Só que a primeira parte da minha vida literária, se dá para chamar assim, envolvia indignações. O meu primeiro livro de crônicas foi editado em 2007, ele se chama Não Pensem Por Mim, que era uma crítica aos livros de autoajuda que pretendem ensinar as pessoas a serem felizes como se nós fôssemos todos iguais. Mas esse era o mote. Quando morreu uma cirisclia em 2011, durante uns seis meses, a editoria de Zero Hora convidou quatro médicos que tinham o hábito mais ou menos frequente de escrever e nós assumimos o espaço dele, uma crônica por mês para cada um. Chegou em novembro, eles me chamaram e disseram olha, nós vamos acabar com o rodízio, tu tens que assumir. A minha reação inicial foi de susto, porque eu nunca tinha escrito com agenda. Escrever, quando te dá vontade, maravilhoso, relaxante e tal, mas escrever com agenda é uma coisa mas aí eu descobri duas coisas que me ajudaram muito. Primeiro, eu tive a consciência de que essa era uma oportunidade ímpar de tentar humanizar a medicina. E a julgar pelo número de convites que eu tenho recebido para falar em escolas médicas, em academias e tal, eu me dei conta que esse é um assunto que está completamente à deriva, ninguém está preocupado com isso, está descoberto. e a outra coisa que para mim foi uma descoberta encantadora, eu descobri que quando você estabelece uma determinada linha editorial no jornal, você estimula a reciprocidade. E eu recebo histórias lindas, Heloísio, eu tenho vontade de publicar a maioria, eu vou fazer isso, mas às vezes eu aproveito algum insight para aproveitar a ideia, porque as pessoas são genuinamente boas, todo mundo está precisando de um gatilho. Eu te mandei uma minha também, não é? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que cultivar. Cada vez que surge um crime de hondo e as pessoas começam a dizer assim, a humanidade está em degenerescência, bobagem, bobagem porque nós nascemos bons. É verdade, quando a gente começa a piorar não para mais, mas nós nascemos bons. Então, quando a curva da maldade começa a pender para o lado errado, nasce uma geração nova, pura e taxa, e nós começamos a fazer a correção da curva e a gente não para de encontrar pessoas maravilhosas. Que bom. E falando nisso, qual foi uma história de algum paciente ou da sua carreira que te marcou como médico? Eu tive muitas histórias maravilhosas. Uma delas foi bem no início da minha vida foi de um negro com uma cara muito boa que eu atendi. Na verdade, ele estava sentado na frente do meu carro com uma roda de sangue nos pés. Eu internei, fiquei com pena dele, me disse que tinha fugido dos dois hospitais de fisiologia da cidade, que nenhum deles readmitia por fuga, toda alta era por fuga, e cuidei dele. Na verdade, ele não tinha tuberculose, ele tinha um carcinoma bronco. Dentro da cirurgia, ele foi identificado no bloco cirúrgico pelo anestesista, porque ele morava num bairro onde o serviço de anestesia tinha o consultório. Ele era famoso por duas virtudes muito conflitantes. Ele era um exímio pintor de paredes e um ladrão de carteirinha. Todo mundo sabia no bairro que o José Luiz era ladrão. Dois meses depois da cirurgia, ele foi me procurar com uma bandeja de pêssegos maracotões enormes. Quando eu quis saber de onde ele tinha conseguido esses pêssegos, ele fez uma enrolada que o importante era mostrar ser grato, que os ingratos não prestam e tal. Eu disse, não, só um pouquinho. Aonde você conseguiu os pêssegos? Eu conhecendo a fama do meu paciente, eu não estava a fim de ser preso como receptador. E aí ele me contou que tinha uma banca de frutas na frente da Praça 15, que é uma praça famosa do centro da cidade, e que um português que era o dono dessa fruteira tinha mais de 300 dessas caixas. ele achou que ele tinha feito uma redistribuição de renda, sabe? E não tinha nenhum entendimento de culpa de ter roubado. E eu fiquei tão comovido com aquilo porque ele era o tipo que claramente, muitas vezes, na vida, passou fome. E ele foi capaz de roubar para se mostrar grato. Isso é um tipo de gratidão genuína, não é mesmo? Ele me marcou muito e eu acho que as coisas que a gente arquiva como definitiva na experiência médica são os gestos de gratidão que... E é muito curioso que, pelo menos na minha experiência, 90% das melhores histórias de gratidão brotam de histórias de pessoas muito humildes. Eu acho que a explicação para isso é que o humilde nunca precisou exercitar a hipocrisia do convívio social. Ele sempre foi o que ele é. E sendo o que sempre foi, ele é muito mais afeito à generosidade, à gratidão e a experiência de vida confirma isso. Eu tenho muito carinho com as pessoas humildes, tenho ódio de quem transforma o humilde em invisível. Eu vivo brigando com o residente, porque eu acho isso uma crueldade. São pessoas que merecem muito mais proteção do que os outros, porque eles são mais vulneráveis. Eu gosto muito deles. Tanto que eu atendo ambulatório uma vez por semana na ala do SUS e me delicio com aquelas figuras. Eles são especiais. Eles só estão lá prontos para serem acarinhados, prontos para serem reconhecidos. Sabe quando a gente organizou, uns três anos atrás, uma sessão chamada Minha Melhor História Médica? Eu consegui que 19 cirurgiões escrevessem sua melhor história. E eu fiz uma coleção de histórias e olha... os médicos às vezes estão precisando de um empurrãozinho para se revelarem mais sensíveis do que parecem ser. Podia repetir, né? Eu ia adorar. Tem que pressionar. E agora, esse ano, eu estou iniciando uma convocação dos clínicos. Nós somos 40 clínicos, 40 cirurgiões e 20 de ciências associadas. agora, eu estou provocando a bancada da clínica médica para que eles imaginem que eles devam ter histórias maravilhosas. As que eu reuni pela cirurgia são impagáveis. E a ideia é transformar isso num livro tipo Anais da Academia para relatar porque isso é a verdadeira medicina narrativa. As pessoas aprendem pelo exemplo de alguém que se dispôs a contar a sua própria vida. acho isso uma grandeza. Não, conte comigo porque é uma área de muito interesse para mim. Eu acho que é aí que a gente aprende de verdade. E vê a medicina por trás das pessoas e conhece a índole de cada um. Eu tive uma conversa com o Rubinho um tempo atrás e nós estávamos falando sobre as diferentes mortes. Cada especialidade tem a sua morte. e ele foi o primeiro a me contar a morte na oftalmologia e a cegueira. E aí eu saí dali com aquilo martelando e fiquei pensando mas e as outras mortes estão aonde? E fizemos uma sessão antológica eu achei. Antológica. Ele falou da visão o Nardi falou da morte antecipada o suicídio o Paulo Niemar fez uma palestra maravilhosa sobre a morte do eu. que é aquele cara que era de um jeito e aí sofreu um acidente vascular cerebral uma cirurgia ou alguma coisa e mudou a personalidade. O cara que era perdulário agora ficou pão duro o cara que era um religioso agora ficou um vagabundo. Eu achei essa abordagem fantástica. Isso está naquele livro dele no Labirinto do Cérebro que é uma pérola uma pérola. Ele foi absolutamente genial em contar histórias que transformaram a neurocirurgia numa ciência acessível ao leigo. Um banho de neurologia entremeado com sensibilidade dela. Ele é maravilhoso. Depois teve uma apresentação que eu achei fantástica do Flávio Capsinski que agora entrou semana passada na academia que é a morte do amanhã. A morte do amanhã é a depressão. Eu encerrei a sessão falando de a morte da esperança que naquele contexto das mortes apresentadas a morte da esperança era a soma de todas as mortes. Quando morre a esperança não tem mais nada para oferecer realmente. Mas eu acho que esses desafios pontuais primeiro que eu descobri que os acadêmicos gostam disso. Eles só precisam de alguém que nos instigue depois. Eu acho genial. Acho muito bom. E quais são as suas perspectivas para o futuro? O que o senhor acredita que a medicina vai seguir essa parte de inteligência artificial humanidades? E quais são os seus conselhos para os jovens médicos que... Eu acho que nós temos que ter presente que a tecnologia é uma arma maravilhosa, imprescindível e impossível de conter. Isso que trabalha, que já trabalhou, trabalha com pesquisa, ele sabe que a nossa busca pelo novo é irresistível. Eu acho uma ingenuidade, uma estupidez, na verdade, quando alguém diz temos que parar com isso. Não. Se foi um avanço, ninguém contém. só que nós não podemos permitir que o aumento da distância do paciente e o seu médico por conta dos braços longos da tecnologia, isso não pode ser tolerado pelo médico. A tecnologia tem que ser um auxiliar e não um substituto. não há nada que substitua a presença física do médico. Não há nada que substitua o toque humano. Ninguém se animaria a abraçar um robô que lhe tivesse contado que o senhor tem poucos dias de vida porque tem um câncer avançado. Isso é inconcebível. Eu fiz uma palestra sobre isso há poucos dias e aí foquei duas coisas que eu acho que é importante. O que nos distancia do robô a possibilidade que nós temos de entender de sentimentos humanos. Por que que isso é uma exclusividade do médico? Porque não há como colocar nos algoritmos da medicina baseada em evidências sentimentos humanos. Não há como programá-los. Felizmente e eu acho que tristemente os livros médicos não tratam disso. Sabe que o Ericsson é o único livro de medicina interna que tem o primeiro capítulo dedicado à relação médico-paciente. Nós somos treinados para a doença. Nós não somos treinados para cuidar das pessoas que adoeceram. Quando a gente não percebe isso você está cada vez mais distante da ideia de ser médico. A ideia de ser médico envolve entre outras coisas o orgulho de ser escolhido. Olha que coisa mais linda você ser escolhido como meu médico. Quem não gosta de gente certamente não vai ter paciência para ser médico em tempo integral e um dia alguém me perguntou mas ele não pode ser médico? Não, ele pode ser médico mas ele não pode se expor ao paciente. Ele pode ser radiologista, patologista, tantas especialidades importantíssimas, indispensáveis, elas não dependem da relação pessoal com o médico, com o paciente. Com o paciente. mas isso é uma maneira de se proteger porque a coisa mais triste que pode acontecer com o médico que não teve coragem de abandonar a medicina quando descobriu que não era o caminho dele é o destino futuro de ser tolerado pelo paciente. E quando essa tolerância é bilateral essa é a tragédia redonda. Você tolera o paciente que tolera a ti porque você tem um convênio que só deu alternativa a tolerância bilateral é uma mutilação contínua da autoestima. Eu nem estou falando de casamento estou falando de medicina. Mas isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa que eu enfoquei nesse debate alguém me perguntou provocativamente quantas pessoas o senhor acha quantos médicos o senhor tem ideia que serão desempregados pelo robô? Pergunta boa. Olha, é claro que eu não sei a resposta mas eu sei quem serão os primeiros. Os primeiros serão aqueles que por rigidez afetiva mais se pareçam com o robô. Quando ele está meia nessa condição a desvantagem é imensa porque ele nunca será um colecionador de informações de dados para competir com a máquina. A diferença é escandalosa a favor da máquina. se ele não tiver a prerrogativa de ser superior ao robô como um administrador de sentimentos humanos esse cara tem que ser demitido porque ele é caro e inútil. Qual é a vantagem que tem de ter um médico desse nível? Nenhuma. Dispensa. Essa é uma punição justa e isso chama-se seleção natural. Eu adoro quando brota seleção natural. A gente fica sem peso na consciência. E para terminar como que o senhor gostaria imagina que o senhor está falando para os seus filhos netos um fechamento sobre a medicina e sobre a vida. Eu acho que a medicina é a maior usina de felicidade para quem é capaz de se dedicar integralmente. Para quem aceita com naturalidade e com fascínio que não dá para ser médico pela metade. Médico pela metade é uma frustração em cima da outra. Então, a coisa mais importante que eu adotei isso com os meus filhos é quando anuncia eu gostaria de ser médico. Pai, ótimo. Venha comigo. A profissão é linda. Vamos ver como é. Porque eu queria evitar frustração para descobrir que eu estava exercendo fantasias. Que, aliás, é muito comum. O cara não tem nenhuma vocação explícita mas eu quero ser o fulano. Não é todo mundo que tem a sorte que eu tive de querer ser o doutor Antunes e gostar do que eu gosto. Mas quando tem a fantasia e o pai é uma grande fonte de fantasia e você segue isso para descobrir no terceiro ou no quarto ano que você errou o caminho o pai tem que estimular que ele volte. Recue. Comece de novo. Você só tem uma chance na vida de ser feliz. Não desperdice fazendo uma coisa que você não gosta. Não tem a menor chance. Gostar do que faz é básico. E gostar do que faz tem um outro significado que eu acho que pouca gente se dá conta. É que se você não gosta do que faz você é incompetente. Ninguém brilha profissionalmente odiando o que faz. Se você é incompetente isso é uma marca da tua vida indelével. O que você faz com isso? Você leva para casa. Você leva para a tua relação amorosa à incompetência. É uma incompetente por tempo indeterminado. Vamos dizer assim que infelizmente não existe o incompetente tesão. O cara é incompetente mais que tesão. Esse tipo não existe. Ele não se realiza profissionalmente e ele compromete a relação afetiva. Eu acho que a grande marca é a escolha profissional que faça o milagre de se tornar cada vez mais atraente que é o que acontece quando a gente gosta muito do que faz e descobre uma coisa maravilhosa que é ajudar os outros. Um dia eu fui provocado a dizer o que você acha que é ser feliz como médico? Eu disse olha eu para mim fazendo o que eu faço ser feliz significa dar uma pessoa que me procurou um pedido explícito de ajuda uma alegria que ela não teria se eu não fosse capaz de fazer o que eu fiz sem nenhuma soberba porque isso na verdade é uma doce compensação pelas muitas vezes que a gente tenta tenta e não consegue é assim que eu penso que é médico excelente sabe que eu tenho um textinho do senhor vou até ler aqui que é uma das coisas que eu mais gosto que eu acho que que é uma é muito da medicina não pode ser coincidência que os melhores médicos sejam pessoas humildes serenas e bem resolvidas não há espaço para exibicionismo e arrogância na trilha pantanosa da incerteza e do imprevisto em 40 anos de atividade médica nunca encontrei um posudo que fosse de verdade um bom médico o convívio diário com a falabilidade recicla atitudes elimina encenações modela comportamentos e internece corações tenho reiterado isso aos mais jovens evitem os pretenciosos porque eles na ânsia irrefriável de aparentar gastam toda energia imprescindível de ser e ficam assim vazios então aqui de uma fã mostrei muito obrigado obrigado pelo carinho e muito obrigada também e muito obrigado Legenda Adriana Zanotto